Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Unisalesiano. Vamos conhecer agora o nosso campus de Arasatuba, no interior de São Paulo, local de acesso pela rodovia Senador Teutônio Vilela. Inaugurado em fevereiro de 2006, o campus conta com três blocos. No primeiro deles, está a recepção principal, rodeado de belos jardins, que atrai a atenção de todos que visitam a instituição. Logo na entrada do Bloco A, existe uma grande escadaria, que leva à reitoria. Perto da recepção, ao lado direito, funcionam as instalações administrativas. Ao lado esquerdo, fica a biblioteca, que possui um amplo acervo. No primeiro andar, o Tribunal do Júri, onde acontecem as simulações de audiências para aulas práticas do curso de Direito e as salas de aula. No Bloco B, estão os Laboratórios de Última Geração, para os cursos das áreas da Saúde, Humanas e Sociais. E também laboratórios específicos, para atividades dos cursos de Engenharia e Tecnologias. O Unisalesiano conta ainda com as modernas instalações do Bloco C, onde estão as salas de aula e laboratórios do curso de Medicina e de outros cursos da área da Saúde. Entre eles, podemos destacar o Laboratório de Simulações Realísticas, que permite aos alunos uma vivência humanizada para o desenvolvimento de habilidades e posturas éticas, antes dos primeiros contatos com os pacientes. O Unisalesiano conta ainda com auditórios amplos e modernos para a realização de eventos. Um dos grandes atrativos do nosso campus é o Centro de Convivência, inaugurado em 2019 para o conforto e bem-estar dos acadêmicos, com salas de descanso, sala de dança, academia, refeitório, capela, ambiente para exposições, salas de aulas e a fonte luminosa. Além dos três grandes blocos, o Unisalesiano ainda conta com o Hospital Veterinário, um dos mais bem equipados de todo o Estado, o único na região a possuir videolaparoscopia em seu centro cirúrgico. O nosso centro universitário também destaca-se na região por possuir amplos laboratórios práticos dos cursos de arquitetura e engenharias. E um grande complexo esportivo, com quadras cobertas e campos de futebol society. Ao lado do bloco A e B, fica a Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, que abriga mais de mil pessoas. No centro da cidade de Arasatuba, fica a UNA, Universidade Aberta da Melhoridade, administrada pelo Unisalesiano desde 2004. Lá estão as clínicas de fisioterapia e enfermagem e assistência jurídica gratuita. As clínicas de psicologia e nutrição, todas com atendimento à população de Arasatuba e região. Gostou de conhecer o Unisalesiano? Quer saber mais detalhes sobre a infraestrutura dos cursos? É só continuar a sua visita virtual. Esperamos você em breve! Tchau!